Se você é o nada, pode Ele fazer Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei E Ele voltará para governar as nações Em amor que ruja ao leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus Que ruja ao leão que a terra De Jesus Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar Em amor Sob o trono Sob o trono de justiça Ele voltará para governar as nações Em amor Ele voltará para governar as nações Ele voltará para governar as nações Sob o trono Sob o trono de justiça Eternamente Eternamente Ele voltará Ele voltará Que ruja Que ruja Que ruja ao leão Que ruja 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 E que se abra E que se abra o céu E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E que se abra o céu Nossa fé está E que se abra E que se abra o céu E que se abra o céu E o teu reino vem Nossa fé está Que o céu estrechado se abra E o teu reino vem a morrer A nossa fé e esperança Estão em Deus Que o teu reino vem a morrer Que o céu estrechado se abra Estão em Deus Estão em ti Que o céu estrechado se abra Que luja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que luja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Descendente de Davi O homem mais lutável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Descendente de Davi Descendente de Davi O homem mais lutável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Descendente Outra de Deus Que luja Que luja o leão E que a terra estremeça Que luja o leão Que luja o leão Diante da Diante da Diante da E que luja o leão E que luja o leão